Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Robótino Robótino Referência... Endless Essa girlfriend desproporcional que tá muito estranha, mano. Agora... A sequência... Acabou? Traveu, boyfriend. É o tamanho do dedo. Ai, meu Deus. Próxima... Persistência. Bora, bora, bora logo, bora logo. Sem enrolação. Quero... Quero doer lá. Bora, xixi. E Beim, para, bora logo, bora logo, hem, e coelho visão ins palavras E aí, tchau. E aí, usiu e vamos ver. Excitação Olha, mano, o bicho dentro da boca dele. Brilhando o zóio. Caraca, esse ondito tá feio, hein? Olha o dente do bicho. Sumo geral. Não vai me assustar. Nem adianta, nem adianta. De novo, não. Olha. Guarda pra ser o bicho. Guarda pra ser o bicho. Vamos. Buscabão, buscabão. A primeira foi melhor. Olha, mano. O Sonic com garra no tênis. Revenge. Bip. O boyfriend zoando. Olha o encontro dos dois. Ha, ha, ha. Bom, beleza, beleza. Os dois querem arrebentar o boyfriend. E é isso. O que? O que? O que? O que? O que? E é isso. Ah, meu. O que? O que? O que? É isso. Teve só. Que loucura! Não vou tomar suje de novo. Olha o que gostei desse... Desse recurso de deixar tudo preto e nada. O Tens vai ajudar? Não creio. O Tens vai ajudar? O Tens vai ajudar? Mano, espaço é muito difícil de enxergar. Tô full atento. Full focado aqui, hein? Uma distraída, eu me lasco. Knuckles veio. Estão se revoltando, né? Ah, meu Deus, o que houve, o que houve, o que houve, o que houve? Que loucura, mano. Roubou o Tinoco? Música longa, hein? Qualquer hora eu posso morrer. Eu não quero de forma alguma morrer, mano. Ok, estamos nos encarando. Vai, BF. Música Música Não estou pensando em que faça igual o 2 aqui. Filho Nossa Senhora Qualquer hora vai vir um espaço hein Não distrai Mauro que semana doida filho E olha essa semana Da Sally versus Sally Isso vai ser muito, muito louco Bora ver, bora ver mano, bora ver Olha isso, olha isso cara Vai dar muita treta, com certeza Tá transformada já? Enfim mano, só estamos falando das tretas É a menininha do Sonic E se quiserem ver a tradução, dá pausa aí galera Porque vocês conseguirem dar pausa né 3, 2, 1, go Eita mano, a bicha Negócio na boca Essa menininha aqui, eu não sei o nome dela Eita Eita Essa musica tá me lembrando amor, mas não sei porquê Tá ficando bizarro hein Tá ficando bizarro hein Tá ficando bizarro hein Tá ficando bizarro Acabou esse boyfriend mano Eita Esse é o bicho, bicho, bicho Tá ficando bizarro Eita Arrápido, hein Você tá feio lhe bicho Música 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 Bora Música Música Mas bicho só grita, só o canto Música 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 Ainda bem que eu tô fazendo meu full combo de leve Música 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 E ela tá rindo Ela tá braba O pessoal quer pegar o boyfriend Mas eu não vou deixar Vamos lá, vamos lá Música Música Começar, hein Música 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 agora fica hard vamos estravadinho aí tem mais uma música né bora lá tá se divertindo filha cadê a sua é só você agora 3, 2, 1, go nossa senhora tomei um tomei um tomei um hot-rot brabo e agora vão se juntar parece que ela não tem noite-notte não esse triple trouble vai ser brabo hein tô sentindo hein esse hot-lot vai se matar hein acho que ia ser eu tirar outra você tá me cheirando quando a outra voltar vai ser bug total deixa eu ver só voltou bem voltou bem voltou bem nossa senhora e aí e aí Mano, que música enorme 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 enorme Mano, que música enorme Mano, que música enorme 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 Mano, que música enorme enorme Mano, que música enorme enorme Mano, que música enorme 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 Mano, que música enorme 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 Mano, que música enorme 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 Olha, essa transição me mata Cadê uma em frente? Cadê uma em frente? Só tem normal, então bora Interessante, hein? Parece meio que um Sonic 10 No Good Tá piscando aí, vai acontecer alguma coisa, hein? E aí E aí Acabou? Tá piscando o ritmo aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá ficando invisível as flechas Acabou Tranquilo, faltou mais uma pra acabar Trojan Tem até medo Vou jogar uma música com esse nome 3, 2, 1, go Ba-ba-ba Ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Green Hills E aí 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 O que o filho tem de gente agora? Ah, mano... Pra quê? Tanto hit kill! Tanto hitca! Apo... Apoop! Suadinho, hein? Bem suadinho, mas muito bom. Galera, então são essas músicas. Ficando por aqui, um destaque para a Overseer, que lembra muito To Pro Trouble pelo tempo. Bizarro, bizarro, mano. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, vou ficando por aqui. Deixa o seu like aí, que é muito importante para mim, beleza? Não dá nem para ouvir essa música. Que bizarro. Sem recusar de mostrar. Muito obrigado a todos e valeu, fui! Tchau, tchau!